Aqueles dias que tô... Ficam sem palavras, né? Tô desacreditado ainda, mas... Olho pra aquela igreja... Aquela igreja é tudo de bom, né? Ah, esses dias todos foram dias abençoados por Deus. Sem nenhuma nuvem no céu, sol absurdo, só amigos, só... Galera que eu, pô... Galera que tava do meu lado é tudo camarada mesmo, então... Faltou nada, foi... Foi 100%, ficou tudo certo. Até sem fula de Granda, né? Passei bateria pisando de 8,70, virei no final, faltando 5 segundos, peguei tudo, entendeu? Então foi uma semana completa pra mim. Não, tinha que ser teu mesmo. E... Eu vi o Neko vencer aqui o WQS, né? Há um pouco tempo atrás, e o Neko é um cara que eu me espelho muito e... Tava sem patrocínio, agora ele já fechou um patrocínio. Legal. E eu, pô... Tô sem patrocínio, eu procuro também, né? Pensar que os caras que tão sem patrocínio tão na batalha, tão vencendo eventos. E por que não eu daqui a pouco? Minha hora chegou e tô aí na batalha. Tô subindo degrau por degrau. Não quero desmerecer ninguém não, mas, pô, tô treinando muito e... Faz, tá fazendo por merecer. Tô fazendo por onde e Deus, acho que tá olhando e vou continuar, não vou parar. Preciso de um patrocínio, né, galera? Todos os empresários aí que tão vendo aí o bico da minha trans tá branco. Graças a pessoas como o Joca Seco e a Insane eu continuo ainda. O Joca Seco faz minhas trans, a Insane que me dá roupa de borracha, me dá uma força aí. Pô, legal. E o meu empresário, Thiago, Time Brasil também, que me dá umas passagens também. Dá uma boa força. Graças a essas pessoas ainda tô aí na batalha. Mas vai conseguir um patrocínio logo, se Deus quiser. E tô aí, espero que esse campeonato sirva pra isso, pras pessoas que... Os grandes empresários que têm marcas aí, abrir os olhos que vêem que tem muitos talentos sem patrocínio. Eu, Pedrinho, Raoni, Léo e muitos outros, Simão. Então, vamos abrir o olho aí, galera, que o Brasil tem muito a mostrar aí. Obrigado. Com certeza. Leandro, muito obrigada, parabéns. Valeu mesmo, tá? Valeu. Muito obrigada. Valeu. Direto do site ppsurfsacoarema.com, aqui com o Leandro, vencedor da etapa da seletiva da Petrobras. Valeu. Muito obrigada, hein? Obrigado. Naqueles dias que tô... Isso fica sem palavras, né? Tô desacreditado ainda, mas eu olho pra aquela igreja... Aquela igreja é tudo de bom, né? Ah, esses dias todos foram dias abençoados por Deus. Sem nenhuma nuvem no céu, sol absurdo, só amigos, só... Galera que eu, pô... Galera que tava do meu lado é tudo camarada mesmo, então... Faltou nada, foi... Foi 100%... Tô tudo certo. Tô até sem fulgur ainda, né? Tô... Passei bateria, pisando de 8,70, virei no final, faltando 5 segundos, peguei tudo, entendeu? Então foi uma semana completa pra mim. Não, tinha que ser teu mesmo. E... Eu vi o Neko vencer aqui o WQS, né? Há um pouco tempo atrás, e o Neko é um cara que eu me espelho muito e... Tava sem patrocínio, agora ele já fechou um patrocínio. Legal. E eu, pô... Tô sem patrocínio, eu procuro também, né? Pensar que os caras que tão sem patrocínio tão na batalha, tão vencendo eventos. E por que não eu daqui a pouco? Minha hora chegou e tô aí na batalha. Tô subindo degrau por degrau. Não quero desmerecer ninguém não, mas, pô, tô treinando muito e... Tô fazendo por merecer. Tô fazendo por onde, e Deus acho que tá olhando e... Vou continuar, não vou parar. Preciso de um patrocínio, né? Galera, todos os empresários aí que tão vendo aí o bico da minha trans tá branco. Graças a pessoas como o Joca Seco e a Insane, eu continuo ainda. O Joca Seco faz minhas prâncias, a Insane, que me dá roupa de borracha, me dá uma força aí. Boa, legal. E o meu empresário, Thiago Time Brasil também, que me dá umas passagens também. Dá maior força. Graças a essas pessoas, ainda tô aí na batalha. Mas vai conseguir um patrocínio logo, se Deus quiser. E tô aí, espero que esse campeonato sirva pra isso, pras pessoas. Os grandes empresários que têm marcas aí. Abriu os olhos, que vê que tem muitos talentos sem patrocínio. Eu, Pedrinho, Raoni, Léo e muitos outros. Simão. Vamos abrir o olho aí, galera. Aqui no Brasil tem muito a mostrar, hein? Obrigado. Com certeza. Leandro, muito obrigada. Parabéns. Valeu mesmo, tá? Muito obrigada. Valeu. Direto do site ppsufsacoarema.com. Aqui com o Leandro, vencedor da etapa da seletiva da Petrobras. Valeu, muito obrigada, hein? Obrigado. Uma vez que vocês gostaram, viu? É uma vez que vocês gostaram de toender a nossa vida, né? Através da Petrobras. Naqueles dias que... Tô... Isso fica sem palavras, né? Tô desacreditado ainda, mas... Eu olho pra aquela igreja... Eu... Aquela igreja é tudo de bom, né? esses dias todos foram dias abençoados por deus sem nenhuma nuvem no céu só o absurdo só amigos só galera que eu pô galera que tava do meu lado é tudo camarada mesmo então faltou nada foi foi cem por cento até sem fulgur ainda né passei bateria pensando de 8 70 virei no final faltando 5 segundos peguei tudo entendeu então foi uma semana completa pra mim não tinha que ser teu mesmo e eu vi o neco vencer aqui o wqs né há um pouco tempo atrás e o neco é um cara que eu me espelho muito e tá sem patrocinado agora ele já fechou um patrocínio legal e eu por você patrocínio procuro também né pensar que os caras estão sem patrocínio na batalha estão vencendo eventos e por que não eu daqui a pouco e na hora chegou e foi na batalha ou subiu o degrau por degrau não quero desmerecer ninguém não mais outro treinando muito e faz tá fazendo fazer por onde deus acho que tá olhando e vou continuar não vou parar preciso de um patrocínio a galera todos os empresários aí que estão vendo também a trans tá branco graças a pessoas como joca seco que é insano eu continuo ainda não quero ser que faz minhas coisas a insano que dá roupa de borracha e dá uma força e legal e é meu empresário tiago para sair no brasil também que me dá as passagens também dá uma força graças às pessoas ainda tô aí na batalha mas vai conseguir um patrocínio lá estou aí espero que esse campeonato sirva pra isso para as pessoas que grandes empresários que tem marcas aí abrir os olhos que vê que tem muito talento sem patrocínio eu pedrinho raléu e muitos outros simão não abrir o olho aí galera aqui no brasil tem muito a mostrar com certeza leandro muito obrigada parabéns valeu mesmo tá muito obrigado valeu direto do site pp surf saquarema.com aqui com leandro vencedor da etapa da seletiva da petrobras valeu muito obrigado obrigado